Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna, muito bom dia pra você meus amigos torcedores do Lion, hoje é dia de Lion meu querido, hoje nós temos Fortaleza e Vasco da Gama, um jogo importantíssimo pro Fortaleza e dificílimo ao mesmo tempo, vai pegar um adversário aí que conseguiu um certo equilíbrio no campeonato, começou muito mal, mas conseguiu se equilibrar, mas hoje é dia de Lion meu querido, e hoje a gente tem a possibilidade de colocar o Fortaleza com o pé e meio já na Libertadores da América, na fase de grupos, eu vou mostrar pra você todas as possibilidades que podem acontecer nessa rodada, e também vamos falar aqui em possibilidade de título, porque por mais que eu tenha uma opinião, você tenha uma opinião, no meio de tudo isso tem um fato, e o fato é que o Lion Fortaleza ainda está brigando pelo título da primeira divisão, e isso é uma parada que não pode sair da cabeça dos jogadores. Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo, você vai ficar atento a todas as possibilidades, eu não sou o doutor estranho, mas vou trazer aqui mil e tantas possibilidades pra vocês aqui. Antes de mais nada, eu pedi pra você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, irmão, a gente tá muito próximo de chegar à nossa marca de 89 mil inscritos, meu querido, com muito trabalho, muito suor, sem precisar ficar comprando inscritos, tem canal que compra inscrito aí, né, a gente continua trabalhando com vocês aqui, então dá essa moral pra gente que você não vai se arrepender. E olha, eu quero apresentar pra você que não conhece, você que não é de Pernambuco, pode não conhecer, mas se você quiser fazer a tua fézinha hoje, Betvip, parceiro oficial do canal do Luna, que dá até 600 reais de bônus no seu primeiro depósito, pra você fazer a tua aposta esportiva, e você tem as melhores cotações, o saque mais rápido do mercado, campo interativo, e também tem um grupo exclusivo do Telegram, da Betvip, que é só pra quem tem um cadastro lá, você pode concorrer a alguns sorteios também, já saiu o iPhone 15, TV de 62 polegadas, viagem pra fora do Brasil, e também já teve Pix de até 100 mil reais, então o link tá na descrição, pra você clicar agora, fazer o teu cadastro, lembrando, a Betvip é um site de apostas, então é só para maiores de 18 anos, e jogue com toda a responsabilidade do mundo, use aquela grana que você usar pra se divertir, tá fechado? E eu quero agradecer também pra vocês aqui, por quê? Porque nós vamos ter a próxima semana aí, um novo patrocinador, e esse patrocinador, ele vem daí, do estado do Ceará, então quero agradecer ao torcedor do Fortaleza, que dá essa moral pra mim, torcedor do Ceará também, graças a vocês, conseguimos um novo patrocinador, em breve vou estar anunciando aí, que vem direto do estado do Ceará, muito obrigado aí pela moral, tá bom? Fica ligado que vai ter novidade. Vamos lá, vamos agora falar aqui sobre a classificação da primeira divisão, por quê? Porque nesse momento a gente tem o seguinte cenário, né, o Fortaleza, ele tinha uma certa folga ali no G3, mas o negócio apertou, então por isso que hoje é um jogo importantíssimo, que o Fortaleza vai precisar a todo custo conseguir uma vitória importante, mas nesse momento a gente tem, o Botafogo é líder com 67 pontos, daqui a pouco eu vou falar sobre a situação de título, tá? Mas o Botafogo é líder com 67 pontos, o Palmeiras é vice-líder com 64 pontos, e o Fortaleza é o terceiro colocado com 60 pontos, só que a diferença é que o Palmeiras já tem um jogo a mais, o Palmeiras tem 33 jogos, o Palmeiras, o Botafogo ainda tem 32, e o Fortaleza tem 32. Atrás do Fortaleza, o Internacional tem 59 pontos, mas também já tem um jogo a mais, inclusive o Internacional, o dedante de tudo que passou, né, cara, fazendo uma campanha sensacional, o Roger Machado, apesar de eu não ter concordado com a saída dele do Juventude, eu acho que foi sacanagem, safadeza, mas o cara tá fazendo um bom trabalho no Internacional, sim. O Flamengo tem 32 jogos ainda, 58 pontos, pode ir a 61. Então, essa rodada é uma rodada muito perigosa. Por quê? Porque se o Fortaleza, ele não vence, ele, vamos colocar hipoteticamente que ele empate, então o Flamengo pode chegar à mesma pontuação do Ceará, do Ceará, desculpa, do Fortaleza, mas passa do Fortaleza pela questão das vitórias, né, iria pra uma vitória a mais, pra 18, e não passaria o Fortaleza. Então, o Fortaleza hoje precisa vencer a todo custo o Vasco da Gama. E, quando a gente olha pra tabela, você pode ver, pô, o Vasco da Gama tem 43 pontos, 17 ali a menos do que o Fortaleza, mas, cara, se você pegar o começo do Vasco no campeonato, tudo que esse time passou, todos os problemas de perder a safra, os caras da safra cheiam de trambique, aí o Pedrinho entra, assuma e consegue organizar o time de novo, né, cara, a gente vê que realmente é uma baita de uma superação. E o Vasco da Gama pode garantir a permanência dele na primeira divisão nesse jogo. Então, é um jogo que não é um time bobo, que vai chegar em Fortaleza pra viajar, não. Os caras vão querer, realmente, a vitória em cima disso. E, falando de título, tá falando de título, eu tô vendo muita gente falando assim, ó, o Fortaleza, ele tem que pensar na Libertadores. Eu também acho. Mas eu acho que nós temos que pensar nisso. Por quê? Porque, apesar da situação do título ser muito difícil, mas é muito palpável. Vamos colocar uma situação hipotética aqui, que o Fortaleza vença, vá 63 pontos e o Botafogo perca. Então, a diferença fica de 4 pontos, sabe? De 4 pontos. Então, assim, ainda tem alguns jogos. Depois dessa rodada, ainda temos mais 5 jogos pra completar 38 partidas cada clube. Então, tem muita coisa pra acontecer ainda. Então, o elenco do Fortaleza, ele tem que estar vidrado, realmente, ali, em ser campeão. Porque, quando você tem uma meta alta, você, talvez, às vezes, não chega naquela meta. Não chega próximo. Agora, quando você tá visando naquele próximo, só ali, a tendência é que você fique abaixo disso, se você não chegar. Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio. Então, os jogadores do Fortaleza, eles precisam pensar em conseguir chegar o máximo possível, que é buscar o título. Porque, se não conseguir, eles vão chegar num nível, numa posição que, cara, dificilmente chegaria se não estivesse pensando em título. Então, eu acho que o elenco do Fortaleza, ele precisa continuar focando em título. Precisa continuar focando em ser campeão brasileiro. Até o momento que não tiver mais chance. Sabe? Enquanto tiver chance de título, tem que ficar olhando. E, pelo que eu tô vendo, esse desenho aqui, mesmo que o Fortaleza não chegue em primeiro lugar, mas o Fortaleza vai ter essa possibilidade, pelo menos, ali até, na pior das hipóteses, até a penúltima rodada. Até a penúltima rodada. Então, os caras têm que mirar. E têm que já pensar em, hoje, vencer o Vasco da Gama. Tem que derrotar o Vasco da Gama. Tem que jogar bem. Um ponto importante, também, que a gente tá se atentando muito pouco, é a questão do saldo de gols. Comparado ao Botafogo e ao Palmeiras, o saldo de gols do Fortaleza tá muito baixo. Inclusive, se a gente for analisar, cara, dos times, dos G6 aqui, o Fortaleza é o time que marcou menos gols. Gols marcados. O Botafogo tem 52, o Palmeiras tem 54. Tem o melhor ataque desses G6 aqui. O Internacional tem 46 gols. O Flamengo tem 51 gols. E o São Paulo tem 45. O Fortaleza tem 44. Então, dos G6, o Fortaleza é o time que tem menos gols marcados. Então, ele precisa marcar mais gols, porque pode ser determinante, mas, na frente, o saldo de gols. Apesar que, também, se a gente for analisar o São Paulo e o... Acho que não. Acho que o Fortaleza, ele também levou poucos gols ali. 32. Mas, se você ver, também não é a melhor defesa. Então, esse desequilíbrio aqui foi exatamente no segundo turno. Sabe? Então, ele precisa marcar gols hoje e não levar gols. De preferência, se vencesse hoje, né? E eu sei que é difícil, mas uns 3x0 no Vasco da Gama, velho. 3x0 no Vasco da Gama já daria um saldo ali pro Fortaleza de 47. Já ficaria próximo da casa de 50. Então, você já... Dependendo, não. Você já passa o saldo de gols do Internacional. E você já se distancia também ali. Você já passa do saldo de gols... Ah, não. Desculpa. Ele vai pra 15. Então, ele já passa do Flamengo o saldo de gols. Dependendo dos resultados, ele ficaria na frente. Já dispara contra o São Paulo. E já começa a tentar diminuir o prejuízo pro Internacional. Que tem um saldo de gols de 18. Então, é importante que ele tire também essa diferença. Mas eu tô confiante pro jogo de hoje. Eu acho que o Lyon tem tudo pra vencer hoje. E vamos torcer pra que isso aconteça, tá? Quero saber a tua opinião. Comenta aqui qual é o placar do jogo de hoje. Quem vence hoje? Fortaleza, Vasco da Gama, comenta aí. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo pra vocês. Um abraço. Até já, já. Tchau, tchau.